Roubei a lua só pra você Eu subi os montes E provei do amor mais puro das fontes Seus desejos eu fiz voar Feito mariposas livres no ar Ah, maravilhoso amor Que faz tudo acontecer Assim nunca vi nada igual O que se compare a você Seu amor me tira do chão Me faz querer, me faz amar Me faz sentir que eu sou capaz Me faz ter coisas que eu nunca fiz Cause baby, you're mine, you're mine Pra ver o mundo eu subi os montes E provei do amor mais puro da fonte Seus desejos eu fiz voar Feito mariposas livres no ar Ah, maravilhoso amor Que faz tudo acontecer Assim nunca vi nada igual O que se compare a você Seu amor me tira do chão Me faz querer, me faz amar Seu amor me tira do chão Me faz sentir que eu sou capaz Que eu sou capaz Me faz ter coisas que eu nunca fiz Seu amor me tira do chão Seu amor me tira do chão Me faz sentir que eu sou capaz Me faz sentir que eu sou capaz Me faz querer, me faz amar Me faz querer, me faz amar Seu amor me tira do chão Me faz ter coisas que eu nunca fiz Cause baby, you're mine Seu amor me tira do chão Seu amor me tira do chão La, 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 la Legenda Adriana Zanotto